Olá, estamos no ar com o programa Conecta, que você acompanha todas as informações do parlamento catarinense. Eu sou Paulo Cesar, jornalista da TVA e comigo está aqui a jornalista da TVA também, Giciele Dalpiaz. Olá, Giciele, bem-vinda. Oi, PC, obrigada. Olá a todos que acompanham essa edição do programa Conecta, edição de sexta-feira, trazendo um resumo da semana. Nós lembramos que o programa Conecta é transmitido pela TVA no sinal fechado em todo o estado de Santa Catarina e também no sinal aberto na região da Grande Florianópolis e no município de Blumenau, no Vale do Itajaí. Sejam todos bem-vindos. Além disso, você pode acompanhar o programa Conecta pela Rádio Desc, nos municípios de Lages, Florianópolis e Joinville. Giciele, começamos o programa com uma notícia, infelizmente, muito triste para o mundo e que tem chamado a atenção de vários países. O Brasil tem acompanhado a situação do avanço da Rússia sobre a Ucrânia. E aqui no parlamento catarinense, o deputado Ismael dos Santos se manifestou em relação a esse cenário, que tem números incertos e muito conflito de informação ainda. É isso mesmo, PC. Os bombardeios lá na Ucrânia começaram na madrugada de quinta-feira, mais de 100 mortes, gira em torno desse número, entre 100 e 200 mortes. E é um cenário preocupante, sem dúvida, em todo o mundo. Essa já é considerada a maior crise militar na história da Europa Ocidental desde a Segunda Guerra Mundial. Então, não tem como esse assunto não repercutir em todas as esferas, em todos os lugares. E isso foi o que aconteceu, então, no plenário da Assembleia Legislativa, quando o deputado Ismael dos Santos trouxe esse assunto para a tribuna e demonstrou a preocupação mundial com relação a esse cenário de guerra na Ucrânia. Vamos conferir o que disse o deputado. É lamentável que todas as tentativas feitas pela OTAN e demais países ocidentais tenham falhado nesse momento contra, eu diria, a atitude ditatorial de Vladimir Putin. E agora falo como cristão, eu entendo que nós não podemos ser coniventes com uma guerra injustificada, que certamente vai nos trazer nesse contorno bélico, crimes indizíveis, sem falar, além da perspectiva de vidas humanas, em toda uma tragédia econômica, social e psicológica para essa e para as futuras gerações. Esse é o pronunciamento do deputado Ismael dos Santos durante a sessão ordinária de quinta-feira relacionada aos ataques da Rússia contra a Ucrânia. Mas vamos mudar um pouco de assunto, falar de um assunto mais leve. A Assembleia Legislativa tem uma das maiores bancadas femininas da história. Isso já falamos aqui. E um momento histórico é a comemoração dos 90 anos do voto feminino. E esse assunto foi trazido pela comunicação da Assembleia Legislativa para que a comunidade entenda também como é que funciona o trabalho das parlamentares. Gisele, e essa reflexão que as deputadas acabaram trazendo aí para a comunidade e dando aí sua opinião em relação a todo esse cenário. É isso mesmo, PC. Hoje, na composição da Assembleia Legislativa, são seis deputadas. Como você falou, é considerada a maior bancada da história aqui no parlamento catarinense. Mas ainda é uma representatividade muito baixa, de 40 deputados. Somente seis são mulheres. Então, na data em que se comemora os 90 anos do voto feminino no Brasil, que foi comemorado ontem, dia 24 de fevereiro, data que simboliza a assinatura do decreto do então presidente Getúlio Vargas, liberando então, abrindo essa possibilidade às mulheres do direito ao voto, a gente conversou com as deputadas do parlamento catarinense para destacar a importância de inserir cada vez mais as mulheres na política, tendo em vista que nós somos a maioria do eleitorado, são 53% mulheres, o que corresponde a 77 mil eleitoras no Brasil, mas mesmo assim, ainda é muito baixo o índice de mulheres na política aqui no nosso país. Vamos conferir então o que falaram as deputadas com relação a esse tema. A política, ela é avassaladora, entendeu? Isso aqui não é para gente normal. Quem realmente tem compromisso e trabalha pela sociedade, sabe que não dá para trabalhar oito horas por dia, né? E a mulher acaba se auto excluindo, porque as reuniões políticas são à noite, porque os trabalhos de sábado e domingo a sobrecarregam muito além daquilo que ela pode oferecer, para que ela mantenha os cuidados familiares. Nós precisamos participar, nós precisamos pagar o preço. Não é fácil, é difícil, é muito difícil, mas é uma responsabilidade que a gente tem e nós principalmente que já conquistamos esse espaço, estamos aqui para defender políticas públicas para as mulheres, garantir o direito das mulheres, mas também sermos exemplos e inspiração para outras mulheres participarem. Reunião no seu bairro, reunião no seu município, ir nas câmaras municipais, ir nos clubes de mães, ir nos clubes sociais, enfim, tem várias maneiras de participar, protestando e falando, porque ir e fazer o número e bater palma também não resolve. E nem aparecer na fotografia, não resolve. O que resolve é participar, ir e participar. Está aí então o depoimento das nossas parlamentares com relação à participação da mulher na política, só corrigindo para ser uma informação que eu dei há pouco. No eleitorado do Brasil, as mulheres correspondem a 53% do eleitorado, o que significa que são 77 milhões de eleitores que estão aptas a votar em todo o país. Lembrando, Giselle, que o parlamento catarinense, atento também à necessidade das mulheres estarem mais participativas, já desenvolve aí práticas anunciadas nessa semana para capitanear cada vez mais essas mulheres para participar do processo eleitoral aqui em Santa Catarina e o parlamento catarinense vai desenvolver alguns seminários, algumas atividades aí, com o cronograma já está sendo desenvolvido. Exatamente. E falando de mulheres, temos projeto de lei aprovado de autoria de uma parlamentar mulher, esse é um dos destaques da coluna da Assembleia Legislativa, que já começa a circular nos jornais de Santa Catarina. Um dos destaques, então, é o projeto de autoria da deputada Paulinha, que proíbe o confinamento e amarração dos animais às margens das rodovias. Esse é um dos destaques da coluna, né? Bem-vinda. Exatamente. Obrigada. Bom dia, Giselle, bom dia, PC, a todos que nos acompanham. Nessa semana, a gente teve a aprovação de três projetos aqui em plenário, os três de origem parlamentar, ou seja, três propostas protocoladas pelos próprios deputados que foram aprovadas aqui em plenário e agora seguem para a sanção do governador para que se torne lei ou não, né? O primeiro projeto é esse que a Giselle já trouxe, é um projeto da deputada Paulinha, que ele proíbe o confinamento ou amarração de animais à beira de rodovias municipais, estaduais ou federais, e o objetivo é evitar acidentes e atropelamentos com esses animais de pequenos ou médio porte, né? Garantindo a segurança dos bichinhos e também de quem trafega por essas rodovias. A outra proposta aprovada, ela diz respeito à contratação pelo Estado de profissionais da psicologia para atuarem nas escolas da rede pública estadual. O objetivo, né? Através de um grupo disciplinar, é da Secretaria de Educação, essa demanda veio desse grupo disciplinar de psicólogos, assistentes sociais, o objetivo é dar oportunidade para que os estudantes da rede pública tenham esse acompanhamento psicológico tanto para suas demandas pessoais quanto para questões até de ensino-aprendizagem. Então, se o governador sancionar, se for transformado em lei, é tão breve a gente deve contar na nossa rede pública estadual também com esses profissionais para auxiliar os estudantes. E a terceira proposta aprovada essa semana de respeito à obrigatoriedade do Estado da contratação de pelo menos 30% dos alimentos que o Estado consome, tanto para as escolas, saúde, sistema penal, que sejam alimentos produzidos pela agricultura familiar ou pescadores artesanais. O objetivo é alavancar, impulsionar a agricultura no nosso Estado, esses pequenos produtores, incentivando para que eles continuem no campo. Então, se o governador sancionar, a partir da promulgação da lei, 30% dos alimentos que o Estado adquirir tem que vir da agricultura familiar ou de pescadores artesanais. Perfeito, Pathy. Outro assunto com bastante repercussão aqui no Parlamento nesta semana, inclusive é a imagem da semana, a foto da semana na coluna, é a análise de um veto do governo do Estado a um projeto que dispõe sobre a alíquota de ICMS de alguns produtos, alimentos e bebidas aqui em Santa Catarina. Veto esse que foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, derrubado, mas que continua aqui em debate na Assembleia Legislativa, antes de ser deliberado no plenário da Casa, é isso? Exatamente. Essa semana, a Comissão de Constituição e Justiça analisou esse projeto, ela votou pela derrubada do veto, ou seja, para que os deputados promulguem essa lei que foi aprovada aqui no Parlamento no final do ano passado, foi para o governador e ele vetou alguns trechos da lei. Então, na prática, essa decisão da Casa de adiar o projeto, a votação do projeto para a semana que vem, não vai interferir na lei, porque ela teria validade a partir de abril e a mesa diretora e a presidência da Casa entendeu que não deveria colocar o projeto em votação tão logo passasse pela CCJ para dar um tempo maior para que o governo do Estado possa entrar em acordo com os bares e restaurantes, que é esse segmento que vai ser privilegiado por essa lei pela redução de impostos. Então, o que a gente traz aqui na nota é justamente o que a gente quer ressaltar a sensibilidade da Casa de não aprovar um projeto aqui que não tenha consenso. Não vai ser bom nem para o comércio e nem para o governo, porque isso acaba gerando judicializações futuras. Então, a Casa decidiu dar mais um tempo e, nesses dias agora, o governo tem entrado em contato com a Associação de Bares e Restaurantes, alimentos e bebidas afins para tentar chegar a um acordo e para que essa aprovação no plenário pela derrubada ou pela manutenção do veto seja o ideal para todas as partes. A intenção do Parlamento catarinense é minimizar os impactos financeiros. Agora, outro assunto bem importante para a grande Florianópolis em especial e para quem acessa a capital catarinense, em especial a ilha, é a questão da mobilidade urbana. E a gente percebe que há uma dificuldade muito grande de quem transita por aqui na circulação e a falta de acesso à ilha. Por isso, uma reunião realizada aqui na Assembleia Legislativa trouxe esse assunto para debate, né, Patrícia? Que é a mobilidade urbana, o transporte marítimo, a possibilidade de implantação, mas também uma obra que vem a passos lentos, que era para ter sido concluída em 2012, nós estamos em 2022, ainda não foi concluída, que é o contorno viário. É isso mesmo? É isso mesmo. A Assembleia debateu essa semana, ela trouxe autoridades regionais, prefeitos, a empresa responsável pela obra e a discussão da casa, no sentido de apoiar a celeridade desse, tanto do Rodoanel, quanto de outros gargalos de transporte público, transporte marinho. E já está agendado para o dia 15 de março uma nova reunião com os representantes dos municípios. E o objetivo dos deputados é estimular que os prefeitos da Grande Florianópolis trabalhem de forma conjunta. Porque um prefeito que resolve uma situação pontual na sua cidade acaba produzindo gargalo nas cidades vizinhas. Então o objetivo é uma união, é uma força-tarefa para que esse problema da mobilidade urbana na Grande Florianópolis seja resolvido o mais rápido possível. Para a gente encerrar, o último assunto de hoje é sobre um evento do Espectro Autista que será realizado em Joinville. A ideia é conscientização? Exatamente. Uma audiência pública foi aprovada. Não tem data e nem local definidos. A gente vai divulgar esses locais tão logo forem marcados. Mas a importância de já deixar esse seminário agendado na visão dos deputados é pela preocupação pelo aumento do número de diagnósticos de pessoas com aspecto autista e o gargalo do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, no atendimento dessas pessoas. Então a Assembleia chama atenção para esse problema. Vai discutir-se em Joinville e a gente deve trazer nos próximos dias informações sobre data e local. Perfeito. Obrigada, Pat. Essa participação da Patrícia Schneider conosco aqui trazendo as informações da coluna e já vamos falar de rede social que o Lucas Diniz traz informações para nós como deputado na rede. Acompanhe. Olá, pessoal. Olá, você que nos acompanha. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Berlanda. O deputado Berlanda fez aí uma celebração nas redes sociais dele a respeito do fato de ele ter sido eleito o presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Alesc. Comissão aí que recebe e analisa denúncias que preza pela imagem do poder legislativo, mantém os mandatos parlamentares, etc. Se você ainda não conhece o trabalho do deputado Berlanda, eu convido você a seguir ele nas redes sociais. O Instagram dele é deputado Berlanda. Já o nosso destaque vai ficar aí para a aprovação do reajuste do salário mínimo que teve um reajuste de 10,5%. O projeto foi aprovado pelos parlamentares. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que acontece na Assembleia Legislativa, nos siga nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba Assembleia ESC. É isso aí, pessoal. Bom final de semana e até a próxima. Obrigado, Lucas. Informações aí das redes sociais aqui do Parlamento Catarinense. O programa Conecta dessa sexta-feira fica por aqui, GCL, mas todas essas informações estão disponíveis no site da agência da Assembleia Legislativa, agencial.alesc.sc.gov.br e também na Rádio Desc. Lembrando que as nossas redes sociais também podem ser acessadas todas as informações do Parlamento Catarinense. ali é só acessar arroba Assembleia ESC. Um ótimo fim de semana a todos. Nos vemos no Conecta na semana que vem. Obrigado pela audiência. Um abraço. Até a próxima.